As inscrições para o primeiro Hackathon Tech Shop terminam nesta segunda, dia 9 de maio. Quem vai dar maiores informações para a gente é a consultora do Sebrae, que está organizando o evento, Thaise Amaral Orita. Thaise, qual é o formato do evento? O formato do evento é uma maratona de programação, onde estarão várias pessoas, universitários, empreendedores, empresários, e eles vão estar programando soluções para o varejo. O evento vai acontecer nos dias 13, 14 e 15 de maio, e eles não param para dormir. Então é uma maratona, porque eles começam às 18h30 na sexta e terminam apenas às 18h do domingo. E no final eles fazem uma apresentação daquilo que foi criado. Que nome que se dá? Startup? É isso que vem sendo advogado? Isso. Os projetos que eles vão criar são startups, que são empresas de base tecnológica, empresa essência NPJ, de base tecnológica, que são empresas escaláveis e replicáveis. Que podem literalmente ser adaptadas ou usadas por qualquer um. Exatamente, sem um custo elevado. Afinal de contas, essa é a iniciativa do SEBRAE. E o que me gera curiosidade é o seguinte, como que vocês vão espalhar isso no mercado depois? Através do próprio site do SEBRAE? Através de um programa do SEBRAE que chama Startse. Essas empresas que foram criadas na maratona, elas vão para dentro do SEBRAE receber mentoria, consultoria e treinamento para que elas possam se tornar competitivas e possam vir a se tornar empresas com CNPJs mesmo. Quem pode participar do evento? Qualquer pessoa pode participar. Tem que ser universitário, empresário, qualquer pessoa, estudante, não precisa ser universitário especificamente, mas universitário, empresário, empreendedores, quem tem uma ideia, quem é designer, quem é programador, apenas trabalha, não estuda, qualquer pessoa mesmo pode participar. O número de vagas é limitado? É limitado, são 60 vagas. E as inscrições podem ser feitas de que forma? As inscrições podem ser feitas pelo site do Shopping Paladium, tem que acessar paladium.grossa.com.br barra Hackathon e fazer a sua inscrição lá, escolhendo o que você prefere, se é programador, se é desenvolvedor, se é designer ou se é de negócios. E existe um custo na inscrição? Existe. O custo é de R$ 50,00 e R$ 25,00 para quem é estudante. Tem um promo code que chama estudante e aí paga metade do preço. Obrigado pelas informações. Ney Herman para o Jornal da Cidade.